Boa noite pessoal, boa sexta-feira, dia de São Jorge, a gente se atrasou um pouquinho aqui, estava tendo reunião do próximo clipe. Próximo, próximo, né? Que eles vão ver o que a gente já fez. Oi Cristina, boa noite. Começaremos aqui com o Jorge Bem, do Clima do Dia, que foi pedido pela Tamara. Oi Beth, oi Kátia, oi Celso. E todo mundo chegou agora. Carmen, Ana Paula, Alexandra, Dalva. Uma estreia aqui. Jorge, senta a praça, na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo pensamentos eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem Sem o meu corpo tocar Sem o meu corpo tocar Cordas, correntes, se arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge E as armas de Jorge Eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Eu estou vestida com as roupas Jorge é de Capadócia Jorje é de Capadócia Jorje é de Capadócia Bem, Jorge é de Capadócia E aquela outra? Cavaleiro de Jorge A bela azul Lembrei de outra Que a Cláudia sugeriu também Lua de São Jorge Essa você sabe? Lua de São Jorge Lua verdejante Salve, Jorge Vamos fazer essa Já vai no clima Meu pai gostou da levada Que bom Salve, Jorge E o choro no dia do choro Hoje é dia do choro por causa do aniversário Pois é, gente Vamos de... A Cláudia está na reunião atrasada Vamos ver se a gente faz aqui o Lua de São Jorge Vamos, vamos Boa noite, pessoal Nem falei boa noite Estava tão entertido Gente, a gente acabou na reunião aqui 15 minutos antes da live Por isso que a gente atrasou Já deve ter mensagem das pessoas reclamando com a gente Olha, vou ter que inventar a levada Porque eu não me lembro Esse tom nunca é De lua deslumbrante É muito ruim se for aqui Lua de São Jorge Lua deslumbrante Azul verdejante Calda de pavão Não, então Não estou certo Espera aí Onde que foi esse tom? Vai ser bom não Vê esse aqui A melodia começa na quinta Acho que você vai gostar de Dó É Lua de São Jorge Lua deslumbrante Azul verdejante Calda de pavão Lua de São Jorge Cheia branca inteira Ó minha bandeira Solta na amplidão Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua deslumbrante Lua deslumbrante Azul verdejante Calda de pavão Será que você pode voltar Para o meu coração? Lua de São Jorge Cheia branca inteira Ó minha bandeira Solta na amplidão Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração Tem outra letra que não tá aí Lua de São Jorge Lua maravilha Não se vê um dia Lua de São Jorge Lua dos altares Lua dos lugares Onde estou e vou Lua de São Jorge Brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Vai vir, tá pra baixo Tá em outro tom Não, tudo bem Já decorei Ó, então vou de novo, hein? Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua soberana Lua de São Jorge De novo, Tia são Jorge Lua de São Jorge Esses es übr Estava curiosa de saber onde ia se gadar. Olá. Já vi... Desculpa. Olá, Crisela. Olá, olha a Raquel aí, Júlio, Patrícia, Keila. Keila. Está cantando junto? Que maravilha. Estou vendo um post da Bianca. A Bianca pediu para mim umas músicas. Mandou uns pedidos separados, especiais. Nem sei, Bianca. Bianca, eu não conheço nenhuma daquelas músicas. Conheço o Nat Root. Mais ou menos. Porque uma vez, com uma turma de estudantes, eu fiz aquela música. Quer uma música? Quer ver? Vou pedir para a Maíra procurar aqui. Não vou dizer qual é. Porque eu só sei o refrão. Você conhece? Não. Eu tenho certeza que a Maíra nunca ouviu essa música. Eu preciso chegar no refrão. Eu vou conseguir entregar um refrão. Essa música é assim. Me namora, pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Especial O refrão eu aprendi, porque a galera cantava o refrão E eu me lembro que tinha um menino que solava E aí eu inventei um contracanto Então na verdade eu fazia o contracanto E por isso eu me lembro muito do refrão Mas na hora da letra, da estrofe mesmo Eu não consigo, não consigo me lembrar Olha, vários pedidos aqui Tem um pedido da Carmen Que ela tinha feito pra gente Aqui ela é de Dunas, né? Será que a Carmen tá aí? Ah, é verdade E eu aprendi hoje, num grupo que eu faço parte Que também foi aniversário do Geraldo Pereira Ah, quando? Hoje parece Também é? Também, pois é Ó, eu vou esperar a Carmen e ver se tá aí, hein? Você só dança com ele e te esquece Sem compromisso É bom acabar, mãe Bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi Eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Pra não haver bate-boca dentro do salão Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi Eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba Eu lhe tiro pra dançar Você me diz não Eu agora tenho par E sai dançando com ele Alegre e feliz Quando para o samba Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi Eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Pra não haver bate-boca dentro do salão Pra não haver bate-boca dentro do salão Geraldo Pereira Gente, a Francisca Compositor de Mangueira Francisca pediu uma música Ela nunca pede música Francisca Eu não sei Você me faz bem Maris Amont Maris Amont Maris Amont Você sabe Você que tinha que conhecer Não, isso é Maris Amont Mais recente Eu não sou tão conhecedora Eu conheço aquela Ela me faz tão bem Acho que não sei Ela me faz tão bem Que é do Lulu A Márcia diz que há séculos ela pede essa música Será que foi essa que está falando? Sem compromisso Tomara Tomara Sem compromisso? Oi, Fernanda Vi que o Fernanda está aí Que eu conheci, aliás, com o Chico Buarque, né? Marçal Carmen Taígo Vamos de dúvidas Vamos Opa Não sei se eu sei a lenda O pessoal já viu o Simba aqui Esse é o bumbum de irã Porque ele não está querendo aparecer todo Ele é tímido O Simba é que nem a Anitta Ele quer mostrar só o bumbum Mês de março em Salvador O verão está no fim Todo mato está em flor E eu me sinto no jardim Quem sai do Abaeté Ou as praias do Flamengo Não de carro, mas a pé Pelas dunas mato adentro Há de ver belezas tais Que mal dá pra descrever Tem orquídeas gravatais Água limpa de bebê Desanteira de teios Boboletas e besouros Tem lagartos, verdazos e raposas Sem falar nos passarinhos Sem tropeias e lacraus Nas jicoias e dos ninhos Jurubus e pacurais Vês morquídeas cor de rosa Entre flores amarelas Desce a tarde e vem na brisa Um cheirinho de alecrim Canta o grito, sinto a vida Tudo está dentro de mim Mês de mar sem salvador O verão está no fim Todo mato está em flor Eu me sinto no jardim Mês de mar sem salvador 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 Eu estou tão amarelinho hoje Que eu estou fazendo sol na Praia da Barra Que eu tive a oportunidade de engir Uma vez Fiz um show com a Bibi Ferreira Lá Maíra ainda está bebendo A Ida Bahia Bahia A Ida Bahia não A Ida Salvador Bahia não, a Salvador É verdade Terra da felicidade Ó, então pra quem não conhece A gente é Rosa Passos E Fernando de Oliveira Olha, a Najma reparou Vocês são, hein Eles são detalhistas A Najma reparou Que a gente trocou a lâmpada Trocamos a lâmpada A gente trocou a lâmpada A lâmpada queimou, gente Então a gente trocou Uma lâmpada fria Por uma lâmpada quente Ela disse que não De toda a lâmpada quente Então, agora Tá todo mundo assim O pessoal já dizia Que eu ficava vermelho Agora eu vou ficar Não sei, roxo Queimado de sal De um sal De um sal que não peguei Nunca Olha, acredito Pois é, fiz o show com a Bibi Gente, era uma coisa fantástica Ô mulher Que mulher impressionante Bibi Ferreira Uma das pessoas mais impressionantes Que eu já conheci na minha vida Que artista Impressionante Incrível Bibi Ferreira Quando me conheceu Vou contar essa história Bibi Ferreira O Augusto Cantava com ela Viajava Por aí Essas coisas Aí um dia Fui no show Bibi Ferreira, gente Uma senhora De 80 E Na época De 6 anos Não sei Aí O Augusto Foi me apresentar Com a Marinha Essa aqui É minha esposa A esposa namorada Aí a Bibi olhou assim pra mim Ah, então você que é a minha rival Fofa Muito fofa Tá bom Ela podia Aliás, eu tenho umas histórias sensacionais A gente ficou em cartaz Muito tempo, né gente Hoje eu vou contar uma história A gente ficou em cartaz Muito tempo em São Paulo E Então eu viajava, né Ficava de quinta a domingo Em São Paulo E aí Então teve uma vez Eu me lembro De a gente passando som Uma quinta-feira, né Eu cheguei no palco Bibi tava sentada No teclado Do Itamar Acié Tava tocando É Tocando teclado E aí eu falei Boa noite, Bibi E aí ela falou Boa noite, por quê? Muito brava Ela tinha uns personagens Assim, né Uns momentos As coisas Boa noite, por quê? E aí A noite inteira Ela foi muito malvada Comigo, assim, né E eu não entendi por quê E fiquei sem entender Isso foi quinta-feira Na sexta-feira Eu cheguei pra fazer o show Passagem de som Eu chegava primeiro Sempre, sei lá Enfim Aí eu cheguei Ela tava sentada no piano E aí Esperto O que eu fiz? Não, dei boa noite, né Cheguei Cheguei quieto Tranquilo Falei nada Cheguei Aí ela vira pra mim e fala Você não vai me dar boa noite, não? Ah, as atrizes Aí eu falei, né Boa noite Desculpa É que ontem Eu falei Você ficou brava Ontem foi ontem Ah, então tá bom Então tá, então O pessoal pediu um chorinho aí, Maia É, pediu Que chorinho a gente pode fazer? Não sei Eu tava vendo também pedido da Liliana Olha, uma música autoral Quando pedem música autoral a gente fica até emocionada Eu quero apresentar pra vocês então Essa excelente compositora que é a Maíra Martins Ela vai apresentar um excelente compositor agora Vou apresentar um excelente compositor É uma dupla É que eu tô lendo os pedidos aqui, cara Tô pedindo um monte de pedido aqui Isadora chegou, chegou, revolucionou Isadora chegou, chegou e o mundo virou Fez quem era mãe virar amor Fez quem era pai virar amor Isadora chegou, chegou, revolucionou Isadora chegou, chegou, revolucionou E ela nem tá sabendo de nada Pois tudo em volta dela já tá na pá virada E ela nem tá sabendo de nada Pois tudo em volta dela já tá na pá virada Isadora chegou, chegou, revolucionou Isadora chegou, chegou e o mundo virou Fez quem era mãe virar amor Fez quem era pai virar amor Isadora chegou, chegou, revolucionou E eu que sabia de tudo Ai, eu que sabia de tudo Ai, mas eu não sabia até onde vai o amor Ai, mas eu não sabia até onde vai o amor Isadora chegou, 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 chegou Isso é pra azazar Pra azazar uma homenagem de seus pais Quem quiser ouvir essa música Com um arranjo incrível Vocal de Augusto Ordini Tem lá no CD Do Projeto Magu É só procurar lá nos Spotify Deezer da vida Projeto Magu Tem várias canções Não só essa como outras também Autorais em breve talvez tenha até outra coisa Vamos ver aí Falar com o Matheus Xavier Eu deixei nesse comentário aqui Que eu precisava ler isso A Liliana falou cenourinha Ah que eu estou parecendo uma cenoura Olha ela não falou isso Mas eu também pensei a mesma coisa Eu tomei um suco de laranja É forte é isso Eu acho que nós dois estamos cenourinhas É porque está muito na cara Eu acho que se levantar um pouquinho Talvez melhore Está muito amarelo Vamos ver se melhora Melhora gente Fica mais agradável Vamos tentar Mato Grossense É claro Teve esse comentário também Poxa Fizemos música Mato Grossense Não Cantamos Vanessa da Mata Que é do Mato Grosso Estamos aqui nos adaptando Cantando as músicas dos compositores dos lugares Para ouvir sons autênticos dos lugares É importante fazer uma pesquisa dos compositores e das pessoas desses lugares Enfim Das manifestações artísticas regionais Aí a gente vai encontrar Nós aqui dois cariocas né gente Dois cariocas né gente Dois cariocas tocando a música dos outros lugares Aprendendo Conhecendo É isso aí É tão lindo Ela diz Mesmo que eu não entendo português Eu não entendo português Eu nunca vou esquecer de nenhum dos seus shows live Eu adoro ver seus rios de rio juntos E sua música é tão bonita Nós podemos tentar traduzir um pouco Porque às vezes nós fazemos isso Mas geralmente nós não Porque nós meio que esquecemos Sim, mas você tenta lembrar Nós tentamos Sim Nós apenas cantamos uma música sobre a nossa filha Que nós compostamos Sim E a filha que nós fizemos juntos Nossa filha Sim O que eu disse? Não, você fala certo Não estou te corrigindo não Estou complementando Achei que eu tinha errado Então Pessoal Desculpem Eu corto meu próprio cabelo Meu cabelo está alucinado Olha, a Rosana está falando Eu estou fazendo meu próprio cabelo Soube definir a chegada de Isadora na família Essa música foi assim, gente Ela partiu de uma conversa Assim, rápida No meio da rua Com a mãe de uma amiga nossa Que falou assim Nossa Desar neném no carrinho Ela falou Eles são É uma coisa muito doida Porque eles chegam Viram a vida da gente Cabeça para baixo E para eles está tudo normal Porque eles não sabem Como era tudo antes E a partir desse momento O comentário veio Isadora chegou Está sendo muito pedido Marisa Monte hoje Marisa Monte Vamos lá de Marisa Monte O que você quer fazer De Marisa Monte Hoje eu não saio não Hoje eu vou ficar em casa Meu bem Hoje eu não saio não Laborta 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 I don't know Labor Tate Tate Mas ela não falaria Tate Ah, não falei o T Não Ó, a Maria está perguntando Adoro vocês Quero ser colaboradora Maria, nós temos uma campanha Em andamento Lá no site Benfeitoria.com Barra Ordinários Se você quiser contribuir Você pode entrar Como uma benfeitora E aí então Você Todo mês Faz uma contribuição E nos ajuda Ao septeto Que é o Ordinários Existir Nós aqui Só estamos juntos Em casal Porque somos casados Não somos irmãos Então você Ufa, né? Você Pode Contribuir Escolher A música A faixa Que você quiser E aí tem Recompensas A faixa de preço Dez reais Vinte reais Por mês Trinta Ou até mais Se você quiser Quem quiser Dar mais dinheiro Mas a partir de dez reais Você já ajuda muito a gente Com certeza A seguir produzindo Inclusive Semana que vem Vai ter clipe novo Aqui nas nossas redes sociais No Youtube No Facebook E Vai ter uma live especial Para benfeitores No Zoom A gente não marcou o dia ainda Porque estamos aguardando O clipe ficar pronto Para a gente ter certeza Que vai ter Para mostrar Para os benfeitores Com antecedência Alain O Esotérico O Esotérico Do Gil Está de cor Então vamos primeiro Do Esotérico Depois a gente vai Para a Marisa Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar Por aí Pessoas até muito mais Vão me amar Até muito mais difíceis Que eu Para você Que eu Que dois Que dez Que dez Milhões Todos iguais Até que nem tanto Esotérico Assim Se eu sou Algo Incompreensível Meu Deus É mais Mistério Sempre há de pintar Por aí Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada Não adianta nem me abandonar Não adianta nem me abandonar Vamos procurar aquela Marisa então? Marisa Eles estão falando Um monte de Marisamonte recentes Que eu não saberia Depois Eu sei que música é essa, ela é linda, mas eu nunca cantei, não sei cantar. Diz aí, qual que a gente faz, então? A que você souber cantar. Vamos de Vilareja, que foi pedida também? É, essa é uma que a gente faz tanto, que tá bom a outra. Então fala. Não sei, uma que você saiba. Que você goste. Dela. Ah, eu não sei se essa é dela, se é do Carlinhos Brown, companhia. Sabe essa? Faz a levada pra mim, por favor. Pousa-se toda a Maria No varal das vinte e duas fadas, duas lourinhas Foixes, besouro, maria E a aba do pierrot, descosturou na bainha Farinha, vender, amar a canção Revirar três, logo, mover, paixão Nas direções Programado, emoldurado, esperarei romântico Sou a pessoa Maria Na água quente e boa Gente, tua Maria Voa aqui, voa Maria E a alma sempre boa Sempre boa, Maria Farinha, vender, amar a canção Revirar três, logo, mover, paixão Nas direções Programado, emoldurado, esperarei romântico Sou vitimado Sou vitimado no profundo Mesmo que doar Mesmo que doa a Maria 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 Mas vamos fazer a Vanessa da Mata, que essa aqui ninguém pediu. Mas ó, tem uma outra que pediram ali que eu amo também, da Marisa. Diariamente. Depois a gente volta. Vamos de qual de Vanessa da Mata? Não sei, Vanessa. O outro resolveu ir lá também, arrancar o mesmo pedaço. Ai, caramba. Caramba, meu amor, caramba, o vento com as espigas. Deixa eu ver aqui, se a gente mudar uma de Vanessa da Mata aqui. Será que a gente sabe essa? Eu acho que eu sei, mas você sabe cantar? Gente, essa música aqui, a gente falou do Paulinho Brandão outro dia, né? Que é o cara que masteriza os nossos CDs, né? A gente estava falando da equipe toda do Ordinário. Paulinho Brandão, muitos anos atrás, um dia me liga, pergunta se eu quero gravar uma paródia da música da Vanessa da Mata. Para o Caceta e Planeta. Então rolou uma paródia dessa música. Eu fazendo a voz de Vanessa da Mata e a Maria Paula me dublando. Isso aconteceu. Na época que você fez isso, eu fiz o Rogério Flauzino, não lembra? E pelo horizonte existe um lugar. Deve ter essas coisas no YouTube. Ah, deve ter em algum lugar, aí a gente encontra esse troço. Então eu aprendi essa música nesse momento. O amor desses de cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo E vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada Só ter apenas praias e cachoeiras Esqueci essa parte Esqueci essa parte Esqueci O amor dos Não vai te achar carinho Ai 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 Aquela que a gente acha que sabe e não sabe É que eu só sei a parte da paródia Que eu não chegava ali Você é danada E a gente aqui Fantasiado de cenoura Fantasiado de cenoura Cantando música pela metade E agora? Que bom que vocês estão aqui com a gente A Denise pediu vilarejo Não tem jeito porque o vilarejo é um hit Vai, vamos lá, vilarejo então O vilarejo é uma das que a gente aprendeu Porque eles pediam muito Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansa Vê o horizonte e deita no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos fortes Fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda a gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para onde você for Para onde você for E essa canção tem um verdadeiro amor E essa canção tem um verdadeiro amor E essa canção tem um verdadeiro amor Para onde você for Lá é primavera Lá é primavera Portas e janelas Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para onde você for Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Com risco de virar uma live, Marisa Monte Eu vou ver se tem uma Que a Magali pediu Com a levada dessa mesmo? Como é que é? Faz o nó Não, não vou fazer não Não estou me lembrando como é que começa Não, vamos deixar para a próxima Magali Ah, olha o pedido da Luzmar Essa música a gente nunca fez, acho Ou já fez? Aqui não Acho que não Vamos ver Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Onde quer que você me carregue Chega aqui Irajá Irajá Pra onde é só Veja você Você veja-me Só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Um outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde há de só Meu corpo Junto ao seu corpo No Vamos fugir Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos fugir Vem, vem, vem Onde há de um tobogã Onde a gente escloregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me carregue Onde quer que você vá Que você me carregue Onde há de um tobogã Onde a gente escloregue Rolou alguma conversa aí Que a gente não participou Temos três livros Que tratam somente da vírgula O que será que estamos falando? Nosso ex-ministro da cultura Que saudade, hein? A falta que faz uma vírgula Alguma coisa aconteceu Foi uma vírgula Agora eu fiquei curiosa, gente O que é? Perdemos, perdemos, Maíra Ó, a Tuíca tá aí Tá pedindo uma música Que é a música dela Qual é a música dela? A gente pode fazer a música dela? Porra, é de claro Qual é a música dela? Mana Teus Cabelos Mana Ah Ó, realmente o leãozinho Também cabe hoje, hein? E é Mana Teus Cabelos Mana também cabe hoje É verdade Parece fogo Acenorado Que tom é esse? É o tom da música Essa aqui é outro? Que tom que a gente fazia Depois a gente desceu Né? Mana Teus Cabelos Mana São os arvoreitos Mana Teus Cabelos Mana São os arvoreitos Toca fogo Né? Mana De manhã De manhã De manhã De manhã De manhã De manhã De enlightenment De manhã Maná teus cabelos, maná são os amoreiros Maná teus cabelos, maná são os amoreiros Toca fogo neles, maná de manhã bem cedo Toca fogo neles, maná de manhã bem cedo Vou fazer de novo, de novo, cada um faz um De me amecer Na verdade quem tem que seguir sou eu Você chega no dia É que eu queria as três vozes A gente precisa de uma participação especial aqui, gente Olha, agora eu entendi, é por quê? Eu já saquei também, vamos fugir do Gil Vamos fugir do Gil, vamos fugir do Gil Pelo amor de Deus, vírgula, não Nunca fugiremos do Gil Vamos de encontro ao Gil Oh, Chirro Chirro This song is a song that is a folkloric song And we heard it with Gilberto Gil And Marlui Miranda In the record called O Sol de Oslo Oslo's Sun This is a very special record by Gilberto Gil And Mana is, like Laurie is saying, sister But Mana is like in a cis In a friendly, caring way to say Yeah, and This song was recorded also in the same record by Projeto Magu Então, hoje tá um dia aqui que a gente tá fazendo muito Projeto Magu Então, quem quiser ouvir, eu arranjo com as vozes todas Procura lá depois Projeto Magu circular Ó, a Cristina tá pedindo Rancho Fundo desde o início da live É o que eu fiz ali Ah, da Cris Um pedacinho de higiene que a Cris falou Não, mas vamos lá, vamos lá Porque a Cris a gente já fez uma Vamos fazer uma da Da Cristina Da Cristina Ó, a Regina Eu vou precisar da ajuda lá Da Cifra Pronteira com o Uruguai Que maneiro Oi, Regina, bem-vinda Que maravilha Viva o Uruguai Então, peraí Quanto você procura? De tudo que é negro torto Mangue do cais do porto Ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes Dos cegos, dos retirantes É de quem não tem mais nada Nasce assim desde menina Na garagem, na cantina Atrás do tanque, no mato É rainha dos detentos Das loucas, dos nazarentos Dos moleques no internato E também vai a miúde Com os velhinhos sem saúde E as viúvas sem porvir Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Aí o refrão vou deixar com vocês Vamos fazer, então Sacanagem, né? Aí também não, né? Não, mas é porque essa Eu não sei a letra toda Tem que... Ó, vamos lá Era só um pedacinho Pô, um pedação Inícios de morais Não, depois é uma música imensa Tem 10 quilos de música aí No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade Onde a dor e a saudade Onde a dor e a saudade No rancho fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreno Tendo cigarros Com o banheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Lembra o quintal deste moreno No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos Já não contam mais segredos E a última malveira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Hibernaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande Hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse Se Deus soubesse Da tristeza Lá da serra Mandaria Lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Das mulheres Da cidade Ele que era O cantor Na primavera E que fez Do rancho fundo O céu melhor Que tem no mundo Se uma flor Desabrocha E o sol queima A montanha A montanha Vai gelando Lembra o cheiro Da morena Lembrou aquela live Que a gente fez Com o Fabiano, né? É, pois é Então essa aqui é Ari Barroso Lamartine Babo Uma dupla Do barulho Gente, então A gente vai Seguindo aqui Nos encaminhando Para o final Dessa Desse sarau De hoje Lembrando Que amanhã Temos uma Live especial Sábado Ordinários No Youtube Às 7 horas Cantaremos músicas Do sul do Brasil E também Do nordeste Do Brasil Então esperamos Vocês lá Vamos fazer uma saideira Aqui O que a gente faz? Vamos esperar Aqui um pedido Olha, tem o Leãozinho Lá de cima Tem uma Billie Holiday Tem um Tears in Heaven Caetano Mimar você Linda essa música Alceu Ai meu Deus É agora Tá impossível Como é que a gente vai escolher? A gente fica olhando aqui Vai ficar a live A gente lenda A gente vai ficar lenda Muito difícil Muito difícil Muito difícil Então O que vai ser de bom? A Billie Holiday Fiquei vontade De cantar uma Billie Holiday Mas não estou lembrando Do que Stormy Weather Opa Você sabe? Acho que sim Para fechar assim Bem diferente Do que a gente estava fazendo antes Bem dominado Americanóide Uma música pode Uma só pode Não, aqui está aqui Learning Don't know why There's no sun up In the sky Stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all the time Life is bad Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor self together I'm wary all the time So wary all the time When he went away The bulls walked in and met me If he stays away Old rocking chair will get me All I do is pray the Lord will let me walk in the sun once more I can't go on I can't go on Everything I have has gone Stole me weather Can't get my poor self Since my man and I Since my man and I ain't together Keeps raining all the time 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 Adoro essa música, tão linda essa música Ficamos devendo Muitas coisas Muitas coisas Renata Muitas, muitas Muitas Gente, se você fez pedidos e a gente não atendeu Desculpa Não desiste não Não desiste não, acontece Às vezes A gente só vê pedidos Depois Quando a gente vai ver os comentários da live Porque os comentários eles às vezes passam E a gente vê Às vezes não faz Despercebidos É, e às vezes a gente não Não faz Porque não dá tempo Então quem vê em vários E aí a gente sente um clima também Então gente, é isso Lembrando aqui Obrigado Pela presença Obrigada pela presença Fazendo a propaganda merchan aqui do Shopping Portela Nosso querido benfeitor Agradecemos muito a cada um de vocês Por essa sexta aqui à noite junto com a gente Desse jeito que dá Seguindo aqui existindo Acho que agora é momento disso A gente seguir existindo, seguir resistindo Tentando encontrar alguma alegria Nesses tempos tão estranhos E esperando a vacina chegar, né 70, 80% da população Estamos aguardando aí Parece que hoje a minha médica aqui falou Que ela acha que daqui a uns 3 meses sou eu 3 meses, será? Eita ferro Augusto talvez seja um pouquinho antes Porque ele é muito mais velho que eu Porque ele é professor E também é muito mais velho que eu Então o que importa é que vai chegar Vai chegar gente, tá chegando Muito obrigada especialmente aos nossos benfeitores Que fazem com que o grupo siga produzindo Graças aos benfeitores Todo mês tem single novo Nas plataformas do Ordinários Todo mês tem vídeo novo E muito obrigado a todos vocês que vêm aqui na live Que passam esse tempinho com a gente Que compartilham com os amigos Que contribuem aí Compartilhando Dando o like Enfim, isso tudo pra gente é fundamental Pra gente continuar Seguindo o trabalho Tá bom? Se inscrevendo no canal do YouTube Obrigado Eu sei que vocês não estão no YouTube agora Talvez Vocês do futuro Talvez estejam no YouTube Mas os do presente Eu sei que não Se inscrevendo no canal do YouTube Segue a gente no Instagram A gente tá em várias redes aí também Dá essa força, gente Isso aí Beijos em todos Valeu, gente Um beijão pra todo mundo So, kisses Thank you so much For being here today with us This is very special for us If you can't be a part of our Patreon project You can help us Sharing our content And telling your friends about us So, thank you so much For being here And tomorrow we'll be on YouTube On our YouTube channel Doing a special live Dedicated to composers Of different parts of Brazil Tomorrow we'll have The North East And the South Yeah? Isso aí So, thank you so much For being here with us Muchas gracias a todos É um prazer Terlos conozco E muitíssimo obrigado Ó, tô vendo o pessoal perguntando Se tem essa música Nas plataformas com a gente Não tem Não Não tem Mas, ó Procura lá Augusto Ordini Ordinários, né? Óbvio Mas Augusto Ordini Tem single também E eu também Maíra Martins Tem algumas coisas em inglês lá Augusto tá aqui me zoando Mas gravei muita coisa em inglês já Maíra gravou, gente Maíra é um sucesso De Bossa Nova Procura isso aí No Japão, na China Ó, a Chirro Será que ela entendeu? Beijo, gente Até amanhã Bisu Tchau Tchau Obrigado.